Ah, você faz. Eu pensei que o Boneco Josias era uma outra personalidade. É, eu que faço. É você? Boca gente sabe, sou eu. Para. Olá, Mítico. Tudo bem? Eu sou o Boneco Josias. Sou eu. Isso foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi. Nossa. As piadas dele eram muito boas, né? Dele a sua? Por que a menina caiu no balanço, Mítico? Porque ela não tinha perna. Qual que é? Não faz sentido isso que você falou, Mítico. Ela não conseguia se apoiar. Mas o balanço, a perna fica suspensa, Mítico. É o braço que segura a pessoa no balanço. Que balanço é esse, meu? Que segura com o pé que você está andando? É o balanço mais esquisito. É o balanço mais esquisito. Ele perdeu o filmeado. Atrapalhar a perna dele. Ele destruiu cinco anos do meu trabalho. Um comentário. Eu já vi pintura com o pé, agora balanço com o pé. Eu nunca vi. O Mítico é muito ruim, mas... Acabou. Acabou. Ele levantou para fazer a piada. Imagina a pessoa balançando com o pé, com a xereca, com a xereca. Nossa, que imagem do inferno, hein? Balanço com o pé. Se você balança com o pé, mande seu vídeo aqui para nós. Ah, meu Deus. Desculpa, mas... É sensacional. Por que a criança caiu do balanço, então? Por que a menina caiu do balanço? É. Por descaso dos órgãos públicos. Reforma dos parquinhos. Isso não é uma piada. É uma chamativa. É uma cidadania. É um exemplo de cidadania. Cuide dos parquinhos, da sua rua. Vagabundo, desgraçado, jogador de LOL. Sai da minha live. Um beijinho. Saudade do meu boneco. É, por que você parou com o boneco Josias? Porque eu não parei, não. Eu pedi fazendo... Pagando eu, eu faço ele. Mas o que acontece é que demora muito para fazer maquiagem. Eu não gosto de maquiagem. Demora para fazer. Mas agora com o canal Iguinho Lives, eu quero fazer. Faz. Tira um dia para fazer de Josias. É. Igor, me manda um salve imitando o boneco Josias, por favor. Sou seu fã. Como é que ele chama? Wilson Neto. Oi, Wilson Neto. Tudo bem? Não vou mandar salve, não. Não sou sua empregada. Desgraçado. Feio. Horroroso. Horrível. Você fede a lixo. Desumilde. Gente boa. Pai de família. Responsável. Um beijinho. Peru, peru.